Olá, boa noite. Mais de 15 mil gaúchos enviaram a declaração do Imposto de Renda 2017 no primeiro dia de entrega. Conforme a Receita Federal, cerca de 2 milhões de contribuintes devem encaminhar o documento este ano no Rio Grande do Sul. Em todo o país, cerca de 28 milhões de pessoas vão acertar as contas com o Leão. Ela declara o Imposto de Renda com a ajuda de um contador há 20 anos, mas admite, não tem mistério. Atualmente é bem fácil, só seguir o passo a passo da Receita ali que eu acho que não tem esquema nenhum, bem tranquilo. No Rio Grande do Sul, cerca de 2 milhões devem declarar o Imposto de Renda, 800 mil só em Porto Alegre. A declaração é obrigatória para o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2016. Na hora de declarar o Imposto de Renda, o contribuinte não pode esquecer de declarar todos os rendimentos tributáveis e todas as deduções, sobretudo as deduções de dependentes, saber as pessoas que podem figurar na declaração como dependente, as despesas de instrução e as despesas de saúde. Outro detalhe importante na hora de declarar é não confundir o rendimento tributável com o isento. O rendimento tributável é aquele sujeito à declaração anual, que entra na base de cálculo do Imposto de Renda. O isento não entra na base de cálculo do Imposto de Renda. É importante, é muito comum haver o erro do contribuinte declarar o rendimento tributável como isento. Aí ele fica sujeito a penalidades. Este ano a declaração será feita apenas com um programa que deve ser baixado no site da Receita Federal. Outra novidade é que dependentes a partir dos 12 anos vão precisar informar o CPF. O Imposto de Renda pode ser declarado até as 23 horas e 59 minutos do dia 28 de abril. Quem perder a data pode pagar uma multa de até 20% do valor devido. 112 milhões de acessos. Esse é o número de vezes que a página da Caixa Federal foi consultada desde que o governo liberou o saque do FGTS de contas inativas. Conforme a Caixa, aqui no Estado são mais de 2 milhões de pessoas com dinheiro a resgatar. Pode ter direito ao saque todo trabalhador que encerrou o contrato formal de trabalho até dezembro de 2015. O que muita gente não sabe é que a regra vale mesmo em caso de morte. Sabia que a família de trabalhadores já falecidos também pode resgatar os recursos do FGTS? Não sabia. Não sabia nada a respeito. Em relação a isso eu não tive nenhuma informação. O que foi reportado na televisão era só com as contas de quem estava trabalhando. Acho que muita gente pode ser beneficiada com isso, porque qualquer ajuda é bem-vinda da crise que a gente está atualmente. Entre as pessoas que podem sacar os recursos estão cônjuges, herdeiros e dependentes. Mas esse direito não é novidade. Normalmente as pessoas já fizeram o saque quando ocorreu o falecimento do titular, porque é um motivo normal de saque. Não precisa de uma exceção, como é o caso da medida provisória, que abre uma exceção por esse período agora. Então quem já efetivou o saque, os dependentes que já efetivaram o saque de titulares falecidos, não vão ter valores nesse momento porque já fizeram o saque. Para fazer o resgate é preciso procurar uma agência da Caixa e apresentar carteira de trabalho do titular da conta do FGTS, identidades de quem pretende sacar e declaração de dependentes emitida pelo INSS. É o documento que comprova quem tem direito à herança ou pensão. Se a carteira de trabalho não for localizada, o INSS pode emitir um documento alternativo para o saque. E dependentes menores de idade só poderão ter acesso ao benefício quando completarem 18 anos. A conta poupança, que é uma conta que vai guardar esse recurso até que esse menor se torne maior de idade e possa movimentar o recurso. Para saber se tem conta inativa, o trabalhador pode fazer uma consulta por telefone ou pela internet informando o número de CPF e data de nascimento. Vazamento de gás causa susto na zona norte de Porto Alegre. Uma retroescavadeira a serviço da Prefeitura rompeu um duto da Sul Gás na Avenida Francisco Traim, em frente ao Hospital Conceição, um dos mais movimentados da capital. A circulação de veículos e pedestres foi bloqueada no local. Comerciantes próximos também fecharam as portas devido ao forte cheiro e ao temor de incêndio. Segundo técnicos da companhia, como a área foi totalmente isolada, não houve risco de explosão. E a passagem de ônibus de Porto Alegre vai sofrer reajuste. As empresas de ônibus pedem aumento de 13,5% na tarifa, mas a Prefeitura avalia reduzir a gratuidade no transporte para compensar o aumento. Os usuários demonstram insatisfação com a possibilidade de reajuste no preço. O que a senhora acha da passagem de ônibus subir para R$ 4,26? Não tem estrutura para isso, os ônibus são de péssima qualidade, não tem ar-condicionado. Para uma pessoa que está desempregada, R$ 4,00 é muito. Para eles que trabalham é caro. Se facilitar os horários e tudo, e os ônibus vazios, não custa nada. A proposta de aumentar em mais de 13% o valor da passagem foi apresentada pela Associação dos Empresários de Ônibus da Capital, a EPTC, que vai analisar a planilha. A proposta vai ser votada pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos, que reúne representantes das empresas, dos trabalhadores e também dos usuários. Se for aprovada, vai para a sanção do prefeito Nelson Marquesan e poderá estar valendo em cerca de 15 dias. As empresas citam várias razões para o aumento. O valor dos combustíveis, prejuízos com as decisões da justiça, que mantiveram a tarifa rebaixada no ano passado, e o aumento de 5,5% acertado com motoristas e cobradores. A categoria diz que o reajuste apenas cobre a inflação do período. A gente teve ganho real, mas foi coisa mínima. O ticket a gente pediu mais além daquilo que foi ganho, mas tivemos ganho no ticket. Os trabalhadores também defendem a retirada da gratuidade para quem tem entre 60 e 65 anos, e a da chamada segunda perna, que permite a segunda viagem de graça em um período de duas horas. Em entrevista ao programa Frente a Frente, o prefeito da capital diz que a segunda perna está em avaliação e é utilizada por poucos usuários. A segunda passagem é utilizada por 13% dos usuários, somente 13. Destes 13, 64% dos 13, eles têm a segunda passagem por vale-transporte, é pago pelo empresário, pelo patrão. Então, 4% dos usuários, a cada 100 usuários, 4 teriam que pagar realmente a segunda passagem. O Frente a Frente com o prefeito vai ao ar hoje, às 10 da noite, na TVE. Operação Viagem Segura. 21 pessoas morreram nas rodovias gaúchas neste feriadão de carnaval. Entre a zero hora de sexta-feira e a meia-noite desta quarta, aconteceram 289 acidentes nas estradas e vias urbanas do Rio Grande do Sul, que deixaram 289 feridos. 269 condutores foram multados por dirigir alcoolizados, e 71 deles foram conduzidos a delegacias de polícia por crime de trânsito. Ao todo, foram registradas mais de 19 mil infrações no período. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E você sabia que a lei autoriza deficientes visuais a utilizar cão-guia em qualquer ambiente? Confira logo depois do intervalo. Uma frente fria deixa o tempo instável, com risco de temporais nesta sexta-feira. Na maior parte das regiões, a chuva deve começar a partir da tarde, e as temperaturas continuam altas. Em Novo Hamburgo, faz calor de 32 graus. Já em Passo Fundo, a máxima não deve passar dos 30. Na fronteira oeste, dia chuvoso, com termômetros na casa dos 29, em Uruguaiana. Em Cachoeira do Sul, a temperatura alcança os 31 graus, mesma máxima que está prevista para Bagé, onde o dia começa com mínima de 21. Uma professora gaúcha foi denunciada por permanecer com o cachorro na beira da praia em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Só que na abordagem veio o constrangimento. A turista era cega e o cão era guia. A situação trouxe à tona uma legislação desconhecida por muita gente. Direitos que dão autonomia para pessoas com deficiência. O Darwin, na Escola Municipal Dolores Alcarascaudas, na Restinga, é quase um membro da equipe. Participa na hora da integração e também fica sentadinho quando acontece a reunião do grupo de professores. Há oito anos, ele é o cão-guia da Olga. No dia a dia, os olhos dele dão a direção para a professora em todos os lugares. Mas na semana passada, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, os dois passaram por uma situação lamentável. Uma banhista denunciou os dois à polícia militar por conta de uma lei municipal que proíbe animais na beira da praia. O brigadiano chegou a avisar Olga que ela seria presa e multada por isso, desconhecendo totalmente a legislação federal que dá à pessoa com deficiência visual o direito de estar acompanhada do cão-guia. Quando um não conseguia resolver, chamava o outro. Aí o outro vinha com outros argumentos. Um que eu não poderia estar na beira da praia, no lazer, com o cão-guia. E o terceiro, se eu deixava acompanhada, por que eu estaria então com o cão-guia? Aí eu tive que dizer para eles que era um direito meu, que era uma condição de autonomia e liberdade minha, porque a minha amiga poderia sair no momento que ela quisesse, eu estaria com o meu cão. No Brasil, são cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas com deficiência visual. E treinados, são pouco mais de 70 cães-guia. Já a fila de espera passa de 3 mil pessoas. A guia no cão demonstra para ele que é hora de trabalho e que ele deve seguir os comandos. O Darwin só relaxa quando a peça sai do lombo. A lei prevê que ele possa, a trabalho, entrar em qualquer estabelecimento público ou privado, exceto em algumas áreas hospitalares ou de preparação de alimentos. As autoridades sindicais policiais, que são, a priori seriam os guardiões da lei, da legislação, da aplicabilidade dela, e desconhecem a legislação das pessoas com deficiência e outras legislações. Então, isso é o mais grave. Constrangimento com o cão-guia e até com a bengala. A Suzete, que é colega da Olga na escola, enumera situações de falta de bom senso, desconhecimento e até discriminação, pelas quais passam as pessoas com deficiência visual. Tu vai num banco e tu precisa abrir aquela conta para receber o teu salário de todo mês. E a pessoa diz, não, aqui cego não pode abrir conta porque ele não tem autonomia sobre o gerenciamento do seu dinheiro. Puxa vida, se eu não tenho autonomia sobre o gerenciamento do meu dinheiro, como que eu vou trabalhar então, né? O episódio em Santa Catarina virou manchete aqui e também fora do país. E a polêmica alerta para os direitos das pessoas com deficiência. Precisa repercutir dentro das casas, dentro das escolas, das universidades, dos quartéis, dos ministérios, em todas as esferas governamentais, mas principalmente da federal. Porque é de lá que emanam as políticas públicas e é de lá que as polícias militares se orientam, se afirmam. Com esse recado, nós encerramos o 2ª edição de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.